Tau! Fala mocinha, tudo bom com vocês? Vamos gravar um vídeo diferente aqui, vamos a pesca da enguia, a gente está aqui no braço do Tejo, é um vídeo diferente que eu nunca fui a pesca da enguia, então a gente vai pescar aí com os rios tirados mesmo aqui no rio Tejo, na verdade não é o rio Tejo, é o braço do Tejo, eu estou aqui perto de Benazente, de Muge, como vocês podem ver aí, eu já estou a pesca, mas eu tive uns isso, gravei para vocês verem aí, espero que vocês gostem do vídeo, a gente está a pesca fica menos top, é isso que eu não fico top, esse spot fica menos top, vamos ver se a gente pega um peixe para vocês, espero que a gente pega mais um dia, é um vídeo diferente, eu acho que eu nunca gravei um vídeo de pesca nem um dia, mas vamos lá ver se a gente pega um peixe, e se você gostou do vídeo, já curta, compartilhe, já manda para o seu amigo, pegue para o seu primeiro canal, assim ajuda a gente, tá bem? Então, se embora para mais um vídeo de pesca, espero que vocês gostem, já deixe seu like, já subscreva no canal, eu sou o XZU, tchau, vou mostrar para vocês aqui, eu tiro o uisco aqui, eu tiro o uisco aqui, na plantação de arroz, mas, epa, é muito uisco, tá? É muita minhoca que tem aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês aí, espero que vocês gostem do vídeo, espero também que eu apoie o peixinho para vocês, e é isso aí, acompanha o vídeo aí, já deixe seu like, subscreva, ajuda a gente, tamo junto, se é fichizuca, então! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Já saiu aqui uma, olha o tanto, maltinha, aí tu vai comprar risco para aqui, olha o monte, Não é que as manhã não entra não, pá, olha o tanto Vai comprar risco para aqui, me fala Uma cavada só, hein, quer ver? Vou mostrar para vocês, só uma cavada que eu dei Olha o tanto Só em uma cavada, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito minhocas, só em uma cavada só, e as minhocas são top, ó O barbo, o barbo, epa, mesmo top Ó, um monte aqui de novo, ó, já tem mais aqui, ó, mais uma, mais duas Fora que tá aqui, ó Três, quatro, quatro, é muita minhoca, pá Ó, tem mais aqui, ó Cinco, seis, é muita minhoca, muita minhoca mesmo Ó, mais uma, ó Cada cavada é uma minhocada Cê tá doido Ó, mais uma Mais duas Nem vou tirar muito não, porque se eu tirar muito vai estragar, entendeu? Então nem vou tirar muito não Ó, mais outra aqui É, cada cavada é uma minhocada Cê tá doido Nem vou tirar muito, pra me estragar Não vale a pena Essa aqui é boa, hein Nossa, é muita minhoca, pá Cê tá doido Tem outra aqui, aqui, ó A gás Mais uma É um gás vai lá comprar as minhocas nas lojas de pesca As minhocas não valem nada, pá É só jogar dinheiro fora Essas minhocas que vendem nessas lojas, Deus me livre Essas aqui, nossas minhocas, são rígidas Ó, mas é muita minhoca, pá É muita minhoca Ó, é uma atrás da outra Aí tu vai comprar isso por aqui Mas tem que ter as manhas, pá Tem que saber onde pegar as gás Tem uma que tá escondida aqui Olha aqui, ó A gás tá escondendo de mim, pá Vé, acompanha o vídeo aí Vou arrancar mais uns minhoquinhos aqui e já volto Epa, tava aqui preso Acho que é uma enguia É uma enguia, pá É lá Isso é que é, pá É uma enguia A famosa enguia do tejo Olha a gás aí, ó Isso vale uma fortuna, pá Isso não é barato Vamos levar a gás Olha aí Linda Meu top Show Simbora pra mais Vou pegar alguma coisa nessa cana amarela Se calhar mais um enguia Não é nada Aí já andava lá Mas não ficou, pá Simbora pra mais Ainda vamos Esse gajo é picado Já teve muita picada Mas o gajo não fica Não sei por quê Onyx Tá difícil Não tá filmando não Vem mais uma lampreia Não tá filmando A gajo nem Nem A gajo nem deu sinal Já apoiei mais uma, pá Onyx A gajo nem deu sinal, pá Aí é mesmo top Epa, o lixo já tá agarrando a minha cana, ó Puta que pariu, pá É muito lixo Fazer o quê, né Fazer o quê, né É mais uma É mais uma É mais uma Top deve ser um pimpão, de certeza, com certeza é um pimpão, mas é um pequenino, mas é um é um pimpãozito, nada, é outra esqueci o nome desse troço, é outra lampreia mais uma lampreia azeita, mais uma azeita, mas tá difícil viu, Onyx, tá mesmo difícil apanhar as gás calma bebê, calma, não se estresse vai, vamos lá tentar pegar mais, é uma lampreia azeita, é bonita a gás, põe esse é grande pelo jeito, é uma lampreia grande eu acho, se não for lixo, é uma lampreia grande e lá, se não for lixo, é uma lampreia grande, espero que seja uma lampreia grande, põe, é lixo, Onyx é o mesmo lixo, põe, e lá não, vai uma lampreia junto, põe, lixo, mas vai uma lampreia, menos mal, menos mal, ver lixo e uma lampreia aí, ganda lixo, e uma lampreia, tá fixe, põe, mesmo top, veio lixo, mas pelo menos veio lampreia junto a gás já comeu whisky e foi pro lixo, hahaha, a gás já, hahaha, mesmo top, haha, bora, chama terminar a pescaria com uma vista onde a seguir tem preço, hahaha, mesmo top, põe pensa numa vista linda, depois numa pescaria, mesmo top, obrigado a vocês que assistiram o vídeo até aqui já deixa seu like, curta, compartilha, e eu deixo aqui, meu muito obrigado a cada um de vocês, subscritores do canal com essa vista maravilhosa do pôr do sol de Portugal, mesmo top, põe, desculpa aí, tá tremendo um bocadinho porque eu tô gravando no telemóvel, mas é só mesmo pra mostrar pra vocês essa vista maravilhosa o pôr do sol de Portugal, obrigado a todos vocês, sejam todos bem-vindos, aqui quem fala é o Marcos do canal Fichas Ultra, tamo junto misturado, muito obrigado a cada um de vocês, até breve e aí e aí e aí Obrigado.